Pelo amor, graças pelo futuro, e por todo o que passou, pelas bênçãos reanadas, Pela dor, pela aflição, pela graça revelada, graças dor, pelo perdão, graças pelo azul soleste, e por nuvem-se-á também, Pelas rosas do caminho, por espinhos elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela creche respondida, Pelo sonho que falhou Pelo amor, graças pelo futuro, e por toda aprovação, pelo amor, graças sem medida, Pela paz do coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, Pela paz do coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par,